Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Foi reaberto hoje aqui em Brasília o centro integrado que reúne diversas esferas de governo em apoio à justiça eleitoral. A meta é garantir tranquilidade para a realização do segundo turno das eleições. O centro é responsável por investigar crimes eleitorais como a boca de urna e a compra de votos. Assim como ocorreu no primeiro turno, o centro integrado de comando e controle das eleições gerais de 2018 vai dar apoio à justiça eleitoral para agilizar as investigações de crimes relacionados ao pleito deste ano. O objetivo é garantir uma votação tranquila, como ocorreu em 7 de outubro. Nós estamos prontos a responder a qualquer demanda que nos seja requisitada por parte da justiça eleitoral. E tem a Polícia Federal, tecnologia, recursos humanos. São mais de 3.500 agentes, técnicos, peritos e delegados envolvidos nessa operação. E não tenham dúvida, nós temos condições de responder a qualquer demanda que seja necessário para assegurar a tranquilidade e o respeito à vontade do povo brasileiro. Até a noite do próximo domingo, dia 28, esta sala que fica nas dependências da Polícia Federal em Brasília será o centro de investigação de crimes como boca de urna e propaganda ilegal. São 14 órgãos compartilhando informações em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Esperamos desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, contribuindo assim, ministro, com o processo democrático eleitoral, com a justiça eleitoral e especialmente com a sociedade brasileira. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, lembrou que todo o cidadão tem o dever de denunciar crimes eleitorais e garantiu que aqueles que divulgam informações falsas pelas redes sociais serão identificados e poderão ser punidos. Não se deve tentar contra a rigidez e produzir notícias faltas, inclusive através das redes sociais, as chamadas fake news criminosas, porque não há anonimato, não há impunidade na rede social. E as penas são pesadas e a Polícia Federal vai chegar àquele ou aquela que tenha cometido esses crimes através da rede social. Esteja ele no Brasil ou no exterior. O ministro Raul Jugma ainda explicou aos jornalistas que criar e espalhar notícias falsas pode ser tipificado como diversos crimes. São exemplos, ameaça, impedir a atuação dos poderes da República, calúnia e difamação. Todos têm penas que variam de um a seis anos de prisão. Jugma também lembrou que no dia da eleição, todo cidadão pode denunciar diretamente aos mesários e presidente de mesa, caso perceba qualquer irregularidade. Na ocasião, é necessário fazer uma ata sobre a denúncia e o cidadão pode fotografar o documento. O número de empregos formais para pessoas com deficiência cresceu. Os dados são do Ministério do Trabalho e mostram que esse aumento reflete os resultados das ações de fiscalização do cumprimento da Lei de Cotas. 1.700 funcionários, 93 com algum tipo de deficiência. Esta seguradora em Brasília faz questão de cumprir a Lei de Cotas, que determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas para esse grupo. A diversidade conversa muito com a cultura da empresa e com o aprendizado. E a gente acredita muito que a gente pode contribuir na formação profissional dessas pessoas. E quando a gente contrata ainda como aprendiz, a gente tem mais chance de interagir e fazer com que ele se misture com a nossa cultura que a gente divulga aqui dentro. O Eric é um desses funcionários. Ele tem uma má formação congênita e precisa usar uma prótese na perna. O rapaz começou a trabalhar como aprendiz e logo conquistou uma vaga como assistente administrativo. É uma grande oportunidade que me foi dada, assim, pelo trabalho que eu estava fazendo. Eu vejo que é uma coisa que eles gostaram bastante. Então, eu vejo que é uma grande coisa que aconteceu na minha vida, sabe? O número de empregos formais para pessoas com deficiência cresceu no ano passado. Foram criados 22 mil postos de trabalho a mais do que em 2016. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje no Brasil, mais de 440 mil pessoas com deficiência têm algum tipo de vínculo empregatício. Esse aumento ocorreu por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho da Lei de Cotas nas Empresas. Para o governo federal, ainda há muito espaço para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas obriga que as empresas privadas contratem pessoas com deficiência e das 700 mil, aproximadamente, vagas disponíveis, somente 48% dessas vagas estão preenchidas. Ainda existe um déficit de 52% de vagas a serem preenchidas pelas empresas, que corresponde aproximadamente a quase 400 mil vagas em aberto, né? Vagas que as empresas ainda deveriam contratar pela Lei de Cotas e ainda não contrataram. O talento não tem nada a ver com deficiência. E eu compartilho com você que eu acho que a única deficiência que existe é o preconceito. Ou o que nós temos dentro da nossa cabeça, ou o que a gente traz do passado, a bagagem desse passado, mas é essa e é inclusive ela, a gente pode falar sobre ela sem medo, porque basta você dar oportunidade e, como gestor, você mostrar para essa pessoa que ela tem condição de se superar e, sinceramente, a deficiência, ela desaparece com o tempo, assim, tanto para a pessoa quanto para o gestor que trabalha para a pessoa. Usar uma vespa para impedir que uma mariposa acabe com a plantação de algodão. Uma ideia mais barata e ecológica. Essa tecnologia brasileira, desenvolvida pela Embrapa, é compartilhada com países da África por meio da cooperação técnica. Conheça a iniciativa da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, em mais uma reportagem especial da equipe da NBR. Estação Experimental de Sotuba Estação Experimental de Sotuba é aqui a base do projeto brasileiro para aumentar a produção de algodão no Mali. A fazenda fica na capital Bamako, em uma área de 200 hectares. No local, o Brasil construiu um centro de pesquisa. Nele, uma câmara fria conserva as sementes. São variedades brasileiras cruzadas com espécies locais. A fibra de algodão africano, dos cinco países participantes do projeto, ela era uma fibra longa, porém de baixa resistência. Então, nós levamos a variedade da nossa fibra, que ela é curta, porém de alta resistência. De modo que agora eles vão, por meio do cruzamento genético, eles conseguiram variedades de algodão que possui uma cor mais acentuada, que é o que a gente chama de amarelado, e também uma fibra longa, porém resistente. Essa fibra é altamente comercializada no mundo e é interesse dos produtores e, sobretudo, de quem vai consumir esse algodão. Mamadu Traoré, técnico do programa, explica que os agricultores colocam terra na semente para facilitar a semeadura. E foi com uma variedade de sementes brasileira que o Mali colheu uma das maiores safras de algodão dos últimos anos. Reimond Ansoko coordena a Confederação de Algodão do país, que reúne 200 mil famílias. Ele afirma que a safra de 2013 teve um rendimento que há muito tempo não se via. Essa variedade é muito produtiva. O algodão tem um peso importante na economia do Mali. Cerca de 85% do valor total das exportações agrícolas do país é desse produto. O setor também gera empregos. São 4 milhões de pessoas vivendo dessa atividade. Um dos problemas enfrentados pelos produtores de algodão são as pragas. Com as experiências brasileiras, pesquisadores estudam um predador natural para controlar um tipo de mariposa, que coloca larvas no algodão e devasta a lavoura. Keli e Aichi são os responsáveis pela pesquisa e estão testando uma espécie de vespa que ajuda a impedir o nascimento da mariposa. Nesta plantação, o controle biológico já surtiu efeitos. Keli ressalta que assim só as pragas são atacadas. Abdullai Ramadun, do Instituto de Economia Rural do Mali, lembra ainda que muitos produtores não têm acesso aos produtos químicos, que custam caro. E a cooperação entre Brasil e África é de mão dupla. Um dos países do Cotton Fork, que a gente trabalha em outros projetos, é o Togo. Ao levarmos espécies de mandioca brasileira para lá, para que elas pudessem se adaptar ao país e contribuir para o aumento da produção de amido e derivados da mandioca, nós constatamos que de seis variedades enviadas, apenas uma sobreviveu. Porque descobrimos que lá existe o vírus mosaico africano. Esse vírus, ele é altamente devastador para espécies e variedades de mandioca brasileira. A Embrapa, sabendo disso, ela percebeu que havia a necessidade de estudar melhor esse vírus mosaico africano, de modo que a gente possa proteger no futuro as nossas variedades de mandioca. Esse trabalho que a Embrapa faz é muito reconhecido pelos governos. Com isso, o Brasil, no cenário internacional, passa a ser mais conhecido, mais respeitado. Então, sob o aspecto, inclusive, geopolítico, é muito importante essa participação da Embrapa. E nós abrimos, levando tecnologia da Embrapa, mercados. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho